Olá pessoal, bem-vindo ao canal VG Sounding, estamos aqui para uma outra dica aqui de um Peugeot 206, fusível do farol alto, lembrando que independente do farol do teu carro for bifocal ou H4, de um refletor só, a linha de fusível é a mesma para alto e baixo, só vai mudar o farol, mas a linha original é a mesma aqui, vamos lá, estou aqui com o 206, esse modelo aqui o farol é bifocal, tem um refletor para baixo e um para o alto, o fusível que eu vou te mostrar seria o que corta a energia do alto, esse aqui chamamos de luz de estacionamento, lanterna, muita gente acha que isso aqui é farol baixo, mas eu sempre falo, isso aqui é lanterna, baixo e alto, se o teu carro tiver uma lâmpada só, o H4 é o refletor de um bloco só, fusível é a mesma coisa, por mais que a lâmpada seja a mesma, o filamento é separado de alto e baixo, então vamos lá, eu vou ligar aqui, o baixo, deixa eu virar a chave, lanterna, o baixo, e aí eu vou acender o alto, tá vendo, então é isso aqui, o alto, você vai vir aqui, nessa tampa aqui, eu destrava ela, puxa, os dois fusíveis aqui, do farol alto, deixa eu ligar aqui, alto, é dessa fileirinha aqui, os dois de baixo aqui, esse primeiro é do farol alto do lado do passageiro, e esse segundo aqui é do farol alto do lado do motorista, tá vendo, esses dois aqui é do farol alto, os próprios, fez a substituição dele aí, mas confirma antes se ele tá queimado ou não, se não tiver queimado, confirma a lâmpada, se a lâmpada não tiver queimada, aí você tem que confirmar se tá chegando corrente no polo esquerdo aqui, ó, do, do fusível, tá, aí você tira o fusível, vou fazer um teste, vou dar um pause aqui pra ele. Pronto, geralmente, ó, voltando no vídeo aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, eu desligo aqui, hein, vou puxar o fusível, aí, ó, você tem que ver se vem corrente do lado esquerdo aqui, ó, ó, no teste, tá, tira o fusível e testa, que às vezes com o fusível num lugar, você vai testar aqui em cima, aqui no pininho aqui, ó, aí você tá vindo, tá, tá perfeito, mas eu já peguei caso que não vinha corrente, entendeu, aí beleza, não vinha corrente, na hora que você tira o fusível, olha, o fusível tá inteiro, vou mostrar o fusível aqui, ó lá, filamento inteiro lá dentro, tá vendo, aí o defeito tava no terminal da base, porque vinha corrente pra cá, tá, nesse terminalzinho aqui da esquerda é o que vem corrente, da direita seria a saída, tá, então fica essa dica também, às vezes tá olhando o fusível tá inteiro e a lâmpada tá inteira, faz esse teste aí, agora se não tiver vindo corrente pra cá, aí lascou, mas tem que abrir esse módulo, testar, ver se tá vindo o sinal da chave de seta, ó, mas o princípio é esse daí, tá bom? Então, deixa aqui, espero que tenha gostado do vídeo, deixa seu like aí no final, se inscreva no canal e ativa o sininho, se já de algum socorro quiser uma ajuda rápida aí, chama no WAP, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Valeu galera, obrigado, até o próximo aí, fui!